Eu conheci um mago de um reino distante Que me contou o segredo do reino feliz Eles usavam palavrinhas mágicas Que faziam as pessoas sorrir Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado São palavrinhas tão mágicas Que fazem a riqueza deste reino Agora que aprendemos o segredo Fica muito mais fácil Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, por favor e obrigado Agora que sabemos as palavrinhas mágicas Este é o nosso segredo Eu conheci um mago de um reino distante Eu conheci um mago de um reino distante Eu conheci um mago de um reino distante